Neste vídeo, separamos 5 ferramentas gratuitas para você checar fotos, vídeos e links. Oi, gente! Eu sou a Débora do Confere Aí! Hoje eu vou te mostrar algumas ferramentas que você pode utilizar para checar fotos, vídeos e links. A primeira é o Google Busca Reversa. Ele tem ajuda a checar imagens e é muito fácil de utilizar. É só você entrar no buscador do Google e clicar na palavra Imagens, lá no canto direito superior. Aí você arrasta a imagem para a barra de pesquisa ou clica no ícone da câmera e seleciona alguma foto do seu dispositivo. Pronto! O Google já vai te mostrar uma lista onde aquela imagem foi carregada. Mostra todos os sites e aí você pode filtrar sua pesquisa por imagens semelhantes ou por tempo. Assim, o que a gente descobre? Se a imagem já foi utilizada em um contexto diferente da notícia que a gente recebeu. Outra ferramenta com o mesmo objetivo é o TNAE. E é muito fácil de utilizar. Só procurar por TNAE.com. Você arrasta a imagem para a barra de pesquisa ou envia uma foto do celular, como no Google. A ferramenta retorna todos os sites onde aquela imagem foi publicada. Para checar vídeos, você utiliza o Envidi, que é uma extensão para o Google Chrome ou para o Firefox. O Envidi tem várias soluções. Ao copiar o link do vídeo, é só escolher uma das ferramentas no canto esquerdo do site. Aí você pode checar os metadados do vídeo e ver, por exemplo, se aquele vídeo já foi originalmente publicado em outro lugar. Pode ver imagem por imagem do vídeo para checar em separado. Ou você pode utilizar a lupa e ver a imagem super detalhada. O legal é que Envidi suporta quase todos os formatos de vídeo. Recentemente, a ferramenta foi melhorada e lançada em uma nova versão em parceria com o Facebook, com o nome de WeVerify. E assim, o link pode ter vírus ou mal-ex. Para descobrir, é só utilizar o Defender, da empresa de segurança AppSafe. Para utilizar, basta colar o link na busca da ferramenta, que aí ela vai fazer uma pesquisa em toda a base de dados e informar se o link é perigoso ou não. É muito útil se você recebe um link para fazer cadastro, o que tem acontecido muito na pandemia. É preciso ficar atento, pois pode ser um roubo de dados. Se você quer saber se uma notícia tem características de ser uma desinformação, aí você utiliza o Confere Aí. O Confere é uma ferramenta feita para que qualquer pessoa possa checar se link ou textos parecem ser uma desinformação. A ferramenta ainda está em desenvolvimento, mas você já pode acessar lá no site do JC. A gente também publicou aqui um tutorial de como utilizar o Confere. Dá lá uma olhada! O formation da empresa Aëla A A